Esta semana, na nossa série especial, mostramos o reencontro de uma jovem vítima de adoção ilegal com os parentes no Ceará. Ela teve que superar uma barreira de documentos falsos até conseguir localizar a família biológica. Hoje vamos mostrar como funcionava esse esquema que mandou dezenas de crianças para o exterior. A reunião de família marcou a despedida de Sofie do Brasil. A francesa investigou sua origem por seis anos até reencontrar a família. Foi assim que aprendeu português. É uma felicidade tão grande e vai ser difícil falar. Sofie tem uma doença que a faz dormir até 16 horas por dia se não tomar remédio. A Sofie vai tomar o remédio dela, que é para ela não dormir. Tem uma coisa engraçada nessa família, né? A Sofie toma remédio para não dormir. Para dormir. Eu tomo para dormir. Foi uma investigação do Jornal da Record que ajudou a francesa a desfazer o mistério que durou quase 21 anos. Seguindo o fio da meada, puxado por Sofie, descobrimos novos detalhes. Os novos documentos e testemunhos no caso de Sofie reforçam a suspeita de que uma quadrilha de tráfico de crianças atuou no interior do Ceará. Só que, em Santana do Acaraú, foram 24 casos de adoções internacionais em dois anos. Ou seja, o processo durava apenas um mês. A média de duração de um processo de adoção no Brasil é pelo menos de seis meses a um ano. Quando se trata de adoção internacional, esse tempo pode ser ampliado, porque a complexidade é muito maior. No caso de Sofie, encontramos indícios de que todo o processo foi forjado. Os pais adotivos, Bernard e André, dizem que nunca estiveram em Santana do Acaraú. Mas um depoimento deles diante do juiz e da promotora da cidade aparece no processo. Teria sido dado no dia 23 de março de 93, às 10 horas da manhã. Mas as passagens aéreas do casal mostram que, naquela mesma data, eles ainda estavam em Lisboa, a caminho do Brasil. Antes de voltar para a França, Sofie nos acompanhou até a cidade onde tramitou sua adoção. A francesa estava atrás de mais detalhes sobre o caso. Maria das Dores, a escrivã, nega que tenha assinado o depoimento sem a presença dos pais adotivos de Sofie. É que o mandato, o juiz mandou, né? Isso. É isso? É o que eu vou fazer. Você está dizendo que você fez o que o juiz mandou, é isso? É isso, mandou. Ainda no cartório, uma ex-funcionária da justiça fez uma revelação bombástica. A promotora de Santana do Acaraú era a irmã de Maria Núbia Saldanha da Cunha, a mulher suspeita de chefiar a quadrilha. Clélia Maria Saldanha Maia, então é a mesma pessoa que aparece em outros casos aqui. E a Saldanha é o mesmo nome da Núbia. Em Fortaleza, procuramos pela promotora Clélia Saldanha, hoje aposentada. Clélia, do 701. Ela saiu. Ela saiu? Saiu por tempo. Deixa esse telefone, se ela puder ligar. Por favor, é da TV Record. Clélia atuou ao lado deste juiz, que autorizou as adoções em tempo recorte. O juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, que assinou a adoção de Sofi e de vários outros bebês em Santana do Acaraú, já deixou a comarca. Ele chegou a servir de juiz corregedor do estado do Ceará. Depois foi transferido aqui para a vara da infância e da juventude de Fortaleza. O juiz não quis gravar a entrevista. Dona Ila, a mais bonita do mundo, gente. No caso de Sofi, houve crime de falsidade ideológica. Na certidão de nascimento verdadeira, ela aparece com o nome de Francisca Márcia Pedrosa Rodrigues da Costa, nascida em 3 de setembro, em Itapajé. Nesta outra, a falsa, usada na adoção, ela tem o nome de Isabelle Pereira de Souza, nascida em Santana do Acaraú, no dia 7 de setembro. A delegada da Polícia Federal que vai investigar o caso, disse que o crime de adoção irregular prescreveu em 2005. Ou seja, não vai ser apurado. Mas a falsificação de documentos, esta sim, ainda não prescreveu. E pode dar uma pena para os envolvidos de 2 a 6 anos de prisão. O registro é falso, aí a prescrição conta a partir da data do conhecimento do fato. Aí, nesse caso, poderia ser apurado e os responsáveis condenados. Maria Núbia, condenada por outros casos de adoção em Goiás, alega que só atuava como tradutora. Eu fui perto desse processo de vários. Dos pais de Sofie, recebeu 5 mil dólares em 93, equivalente hoje a mais de 25 mil reais. Com este valor, um tradutor juramentado poderia traduzir 180 documentos que dariam para vários processos. No de Sofie, todas as traduções oficiais foram feitas pela francesa Glória Perrois. Foi o processo forjado que quase impediu este reencontro. Agora, o que aconteceu é pensar no futuro. Marquinhos, o irmão gêmeo, fará exames na França para tentar encontrar a cura para a doença de Sofie. E aí E aí E aí E aí E e aí Obrigada.